De São Paulo, a gente vai direto para o Rio de Janeiro. O passeio da Marinette pelos estúdios da Globo continua. Dentro do Projac, ela ficou deslumbrada ao ver a nossa futura mamãe Angélica. Claudinha, como foi o passeio da Marinette pelo Projac? Ela ficou muito deslumbrada porque aqui no Projac ela encontrou galã, estrelas. Na hora que ela vê a Angélica, ela passa mal e quer vender já mais roupinhas para o neném. Quer dizer, não foi à toa aqui no Projac, ficou deslumbrada. Eu acho que como todo mundo, não só quem nunca veio, mas sei lá, essa coisa de chegar perto dela, chegando perto de onde fazem os sonhos e tal. E aí como foi esse encontro com a Marinette, Angélica? A Marinette é muito legal aqui. É legal porque primeiro que a Marinette é uma figura, e ela para ali para vender roupinha, para falar aquela coisa dela animada, não sei o que. E ela fica tentando sair falara dela, mas ao mesmo tempo fica meio presa ali, porque ela é engraçada, porque é gente boa e tal. Na verdade, eu não sei o nome dele, não sei o nome, não escolhi o nome para ele. Não, você pode fazer uma pergunta? A pessoa está muito rápida, mas muito feliz, porque eu gosto muito do programa, eu gosto muito da Claudinha, então é tão barato fazer. Então não percam, hoje à noite, as confusões de Marinette, no especial de fim de ano da Diarista. Caraca aí! Me nome, hein! Seu filho vai ser lindo, hein! O que é isso?